Bom, hoje estamos no terceiro episódio de guerra Uma série que basicamente a gente tem sete dias Pra se preparar e ficar o mais forte o suficiente É, o mais forte possível, eu diria E bom, eu consegui A força do Gojo Exatamente, é um guerra de jujudo Se eu tenho a força do Gojo Você tem que aprender uma coisa Utilizar a minha expansão de domínio Depois de eu aprender isso, bom Boa sorte aqui em tentar me derrotar E aí galera, tranquilo? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um EP de guerra E basicamente, esse aqui é o terceiro episódio Em que eu tô atrás aí de conseguir Eita, pô, é isso aí Começou já, começou cedo Começou cedo Ainda bem que já tô com a minha habilidade Uh, olha mais um de Infinity O Lion, ele tá com o bagulho do Gojo Que massa Ah, vou vir farmar aqui no canto aqui, mano Cadê, tem algum mob aqui, será? Pô, não tem nada, véi Sério? Caraca, não tem nenhum mob Vou pegar meus Dark Block Então eu vou abrir, véi Aproveitar Porque tá cheio de mob spawner por aqui agora Então tipo, quem vai ter mob é meio óbvio Só que eu acho que eles devem spawnar em algum certo tempo As maldições, né, cara Maldição de jujutsu não faria sentido elas spawnarem de manhã também, né Tem essa? Não faria nem sentir a spawn na hora de manhã, véi Mas eu tava sentindo a spawn na hora e a noite Então eu vou aproveitar pra pegar o... Opa Calma aí Será que tem uma perdida aqui? Umas duas? Opa, aí, galera Vamos vim me atacar aqui Vamos pra vocês spawnar de manhã, então Aê, valeu Tem você também, valeu Tem mais uma aqui, não tem? Cadê aquele peixinho de merda lá? Tem um peixinho aqui Eu vi um peixinho voar Oxi O Papa morreu Que dó, mano Morrer pra maldição é a maior vergonha Na moral A maior vergonha do mundo é morrer pra maldição, cara Eu vi que pra eu conseguir minha expansão de domínio Eu tenho que usar muito as minhas técnicas, tá ligado? Literalmente, eu tenho que ficar usando muito as minhas técnicas, véi Opa Ah, valeu, obrigado Obrigado aí, tamo junto Bom, as maldições... Eee, cara Bom, as maldições vão spawnar a noite, certo? Então, sei lá, eu vou... Nossa, que coisa... Meu Deus Tá acontecendo ali dentro, mano Tem alguma coisa explodindo, alguma coisa aqui dentro, né? Que que é isso? Ah, é a Maki Olha, é a Maki, alguém que eu não quero nem saber quem é, mano Vamos lá, tá aqui minhas 30 Mano, tem alguma coisa aqui em cima, véi Deixa eu ver o que que tá aqui em cima Tem alguma coisa aqui em cima O que que tá aqui em cima? Ah Esqueleto É, era um esqueleto, né? Eu pensando que era alguma coisa, tipo... Sei lá, algo Eu pensei que era alguma coisa, mas era só um esqueleto Ah, vou aproveitar pra ver minhas luck, então Eu quero tentar pegar Valeu Eu quero tentar pegar uma... Eu quero tentar pegar alguma coisa Valeu também Óbvio que eu não vou deixar você vivo Eu quero tentar pegar alguma coisa última Pra... Ah, calma aí Deixa eu ver aqui primeiro que eu tenho que pegar, véi Nossa, se eu caio ali, eu ia ficar muito triste Na moral Deixa eu ver Ó, eu quero pegar uma arma melhor Então eu precisaria... Bem que essa aqui é a que dá 10 de dano, né? É a melhor que tem Tem algo superior? Não, é a que dá 10 de dano, é a melhor que tem Eu deveria tentar pegar essa aqui Porque essa aqui tem uma habilidade que emite energia positiva, véi Eu não sei do que eu vou usar ela, mas... Alguém abriu meu bobinho aqui? Eu peguei a live de boa Abriu Ó a TNT vindo, ó Falei É, foda Tratou... É algo meu, tem que vir TNT, né, cara? É meu, tem que vir TNT Não vem nada de... Nada de muito bom quando é meu, véi Se tivesse pelo menos umas maçãs douradas Opa, isso aqui é bom Se tivesse pelo menos uma maçã dourada Ah, valeu Eu não vou morrer pra fogo, né? Sou o Gojo, né, mano? Você acha que vai me matar pra um foguinho, véi? Um foguinho vai me matar? Ou nunca vai me matar um foguinho? Ah, isso aqui eu não preciso Isso aqui eu não preciso Isso aqui também eu não preciso Um foguinho nunca vai me matar, mano Como que eu for... Opa! Valeu Vou usar aqui a minha técnica infinita por enquanto Pra eu poder abrir as daqui pro aqui em paz Porque se vier qualquer coisa que tem dano Eu vou conseguir evitar GG O maluco 100% Eita, pô! Meu Jesus Cristo Tá rica, né? TNT, quer ver? TNT é óbvio Caraca, minério Nossa Obrigado Quase nunca tenho essa sorte Bob Pronto Vai de boa noite Deixa eu pegar uns bagulho aqui Eu decidi pegar... Isso aqui e transformar em pão, tá ligado? O guard nem bugou um feno Bugou o pão, mano Caraca, meu pão separou na minha mão Olha aí, pronto Vou guardar os minérios aqui Porque eu já tô com muito minério Depois eu vou precisar de maçã dourada Se eu conseguir derrotar alguém Que tem a maçã dourada Eu já consigo pegar alguma coisa muito foda, véi É, já anoiteceu Então significa que o PVP tá valendo Já anoiteceu numa baita de ma... Oh! Valeu Dr. Rony mais lame by Lion Meu Deus O Rony até caiu, véi O Lion deve... O Lion tá com o bagulho do Gojo, né? Será que ele tá sabendo usar tão bem quanto você? Porque... Eu tô sabendo usar muito bem isso aqui, mano Vamos ver E aí? Merda Massa Usou o Hollow Tá, já entendi uma coisa já Enquanto você tá na Infinity Literalmente Quase nenhuma habilidade te acerta A não ser que seja, tipo, na expansão de domínio, tá ligado? Eu acho que a expansão de domínio... Mano, tem uma rica, véi Essa rica é de quem? Ah, essa rica é do Lost! Ah, isso aqui é um problema bem grande E olha que eu quero aprender a expansão de domínio Quando eu tô no domínio, se liga, olha só Eu vou botar no domínio e vou colocar o Lion Aí, ó, viu? Como eu tô no domínio, eu consigo acertar ele Porque, tipo... Ele tá no meu domínio, tá ligado? Aí, morreu Valeu, Lion E morreu pra rica ainda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá, pô Que merda foi essa? Caraca Que merda foi essa, irmão? Calma aí, cadê meu óculosinho pra dar o regen? Tá... Pô Ô, meu óculos tá dando regen Caraca Que merda foi aquela, véi? Opa Pareceu um bagulho de Sukuna, mano Caraca Eita Caramba Mano, tem um Sukuna por aqui, será? Mano, será que tem um Sukuna por aqui? No spawn? Picotou tudo na área Literalmente tudo, mano Tudo Tudo que tinha pra picotar Picotou aqui na área Tudo Caraca, mano Ou tem um Sukuna Opa, e aí, Pablo Ainda bem que eu posso andar na Infinity Ah, olha Um bicho ruim vindo aqui Mano, que merda é essa, véi? Que merda de... Mano, tem alguém com a expansão de domínio de Sukuna Ou tem um Sukuna em algum lugar aqui, véi? Ou isso aí é a Rika Não, é o Lógico a Rika É o Lógico a Rika É o Lógico a Rika Ele tá mandando a Rika atacar É o Lógico a Rika Ele mandou a Rika me atacar agora, véi Certo? Não, ela não tá vindo, beleza Ainda bem Mas ele mandou a Rika atacar Agora que eu percebi É a Rika Deixa eu spawnar Deixa eu espalhar já uns baúzinhos do End aqui Porque se em algum momento eu estiver próximo da morte Eu vou guardar meus bagulhos no baú do End Nossa, nunca foi tão verdade O... Eu vi que o Yuta é muito forte, véi Caraca Eu não sabia que ele era tão forte assim, não, mano Ele é muito poderoso, mano Na moral, é muito forte, véi O cara spawnou a Rika A Rika dá um dano em área Absurdo Tipo, opa Tipo, muito absurdo Muito, muito absurdo O bom é que se eu usar o... O domínio Eu já percebi como é que funciona Se eu usar o domínio Eu consigo desativar a Infinity de geral Que tá ao meu redor, véi? O que eu quiser com o domínio Só basta ser mais forte do que eles Literalmente Só basta... Literalmente só basta ser mais forte do que eles Ou também eu preciso de um regen Essas coisas aí que eu posso pegar aqui, né Oh, pode ser uma boa Esse bagulho de invisibilidade Pode ser uma boa, muito grande Se eu vou ficar invisível Mano Oh, esse cara tem um poder muito grande na mão Só que ele não sabe usar, véi Ele não sabe usar Porque se ele coloca... Igual, ele colocou a Rika pra atacar o Crazy, tá ligado? Se ele usa isso aqui, ó Tá ligado? Ele consegue acertar o Crazy Ele desativa a Infinity do Crazy Então ele consegue acertar o Crazy muito suave Eu também consigo Tchau, Crazy Merda Usou a Infinity? Deixa eu ver Não, não usou não Então você tá morto, irmão Caraca, tá vivo ainda? Merda Tá teleportando Desgraçado, mano Calma Mas a Inê, calma Calma por quê? Acho que por quê? Só quero batalhar, mano Tenho um propósito a você Foi mal, Pablo Precisava de farmar E infelizmente você tava na minha zona de farm E você tinha item útil também Valeu Eu acho que eu vim dropar uma maçã dourada aqui É isso? Não, mas foi Lucky Pot Não, eu vi sim Duas maçã douradas Vou guardá-la agora Eu vou literalmente guardá-la agora Essas maçã douradas aqui A maçã dourada vai ser algo muito útil Que a gente vai poder utilizar ela Pra trocar por algo melhor Aqui, pronto Oxi Putz, é o Lost Mano, eu tenho que matar logo, velho O Lost eu tenho que matar rápido Literalmente O Lost eu tenho que matar Eu tenho que aproveitar e tenho que matar logo Literalmente eu tenho que matar logo O Lost tem que matar logo Porque ele tem o poder da rica, mano Se eu não matar logo Ele vai usar essa merda em mim, velho Beleza Ou ele tá sem o poder da rica Ah, ele não tá com o poder da rica, não Ele tá com a rica desativada Ah, GG, então Opa O que esse cara queria comigo, velho O que ele tem de interessante pra ter comigo Tá correndo Oxi Ué Ué, tá correndo por quê? Não queria falar comigo, mano? Nem sou eu Não? Tá De boa Mano, é o que que eu ia falar pra você Eu não sei se você percebeu Mas tipo, tem muitas e muitas e muitas pessoas de time Não Nem me toquei Só tô matando mesmo Então eu tô fazendo time e aliança Eu literalmente só tô batalhando É só o que eu quero GG Então, eu ia falar assim Bom, eu sou o Gojo Você é o Gojo O que que você acha de a gente fazer uma aliança pra derrotar esse time? É, começa no Loche, então É, então Cadê o Loche? Se for pra começar isso Pode começar isso no Loche, tá? Porque ele tá com a rica E outras Se você tá com essa rica E você tá morto, viu? Só pra te avisar Não dá nada Eu já matei o Loche duas vezes, mano Ah, é? Sim Ele não tá sabendo usar o poder dele Será, mano? Porque ele tá Mano, teve um momento que ele usou Eu não sei se foi sem querer Mas ele usou e me deixou com dois de vida Não, eu matei o Loche duas vezes Nossa, então ele não tá sabendo usar Ele deve ter usado, tipo, por sorte Eu acho que ele usou sem querer, tá ligado? Ele usou por sorte Ele tem um poder que é muito forte, velho Ele me deixou literalmente com dois de vida Olha lá ele aqui Foi o que eu falei, ó Olha os carinhas já Tá vendo eles de dois? Ele vai usar agora É Então, isso que eu tô falando Os caras tão fazendo uma aliança Os caras tão frenéticos Só que aí eu pensei Bom, eu tô sozinho Provavelmente você ia estar sozinho também Porque você é um cara que não costuma puxar time É Só que eu falei Se nós dois ficarem sozinhos Pode ser prejudicial pra nós, né? Sei lá, pra mim nem tanto, velho Eu gosto Bom, você que sabe Só foi uma ideia que eu tive Se você não quiser, tá de boa Deixa eu só tirar esses caras daqui antes Sai daqui, vai Você Fica longe de mim Você tá perto de mim? Não, tô longe Eita, poxa Continua ali ainda É, tá aí o do Lost ainda Pensei que o Blast eu ia jogar ele pra longe Não, não era do Lost que eu tava falando não Do Lion Ah, do Lion? É Então, os carinhas tão fazendo aliança Aí eu falei, pô É aliança Eles não tô Eles focaram em mim no começo Depois pararam Se parar de focar em mim Eu acho que o foco ia ser você depois É óbvio, né? Sei lá Acho que o Lost é a oportunidade que ele tinha me matar Já passou já Eu já entendi como funciona o poder dele E agora que eu vi que ele não sabe usar Bom, vai ser mais fácil ainda Ah, demorou então Mas qualquer coisa você me chama então Ah, eu chamaria você pra ter uma batalha O que você acha? Gojo vs Gojo Pode ser Mas eu não sou tão forte ainda Eu tô perdendo agora os meus poderes Ah, tranquilo Eu aceito Eu também gosto de batalha Pô, só que eu já falo Eu não sei usar direito meus poderes não Quer ir sem Infinity ou com Infinity? Você que sabe Eu tô sem aqui Eu também, tô nessa área sem Infinity Bom, se você quiser nós vamos sem Infinity Mas se você quiser nós vamos com Infinity também Por mim tanto faz, cara Eu sei como quebrar Infinity mesmo Ah, eu não sei Eu não sei Só vou tacar poder aleatoriamente A gente pode ser Infinity pra ficar justo Pode ir então Porque senão você vai ativar seu Infinity Eu vou quebrar ela e vai ficar um pouquinho justo Vamos lá? Bora, bora Quando você falar então Beleza, você tá ligado Você tá ligado que tá valendo tudo, né? É, se eu morrer eu morrer Acontece Luta de homem, pô Não, não tô falando questão disso não O que? Fã, tá valendo todos os seus itens Os meus itens Não, sim Então se eu morrer, morrer Beleza Eu não vou devolver nada se eu ganhar, viu? Tá, acontece, pô E eu também não quero que você devolva Não, não Acontece Eu morrer, eu morri, pô A gente tá ficando de igual pra igual Não tem o porquê Então beleza, então Vamos lá? Tá, vai Um, dois, três e valendo Beleza Ai Eu errei, né? Não, você acertou Acertei? GG Eu também Sim, você acertou Nossa Cara, Godion é muito roubado, né, cara? Aham Uh, ai, o roxo Nossa Calma O ruim do rio roxo é que ele perde tempo demais, cara Aham E o lag também É, o rio roxo é meio complicado Ele, por causa dele, você perde tempo demais, véi Ele é bom, mas mesmo tempo que ele é bom, ele é bom pra utilizar de longe Toma Ih É, é, Crazy Ah, boa batalha, eu acho que eu lutei bem, pô É, foi divertido até Eu esperava mais com alguém com a força do Godion, hein Cara, eu tô aprendendo agora os meus poderes, véi Pô, dá um desconto, véi Ah, tá bom Bom Pode ser Tudo junto, mano Qualquer coisa nessa Amanhã você vai fazer outra batalha melhor, tá ligado? Pode ser Eu vou estar treinado, porque eu vou treinar nesses caras aí, esses bunda mole frouxo Vou acabar com todo mundo Cara, se o Lost aprender a usar o poder dele, você tá ferrado Porque eu vi Porque eu vi que você não sabe usar o teu Eu não sei, mas eu vou aprender Se o Lost aprender a usar o poder dele, véi É por isso que eu tô como Godion ainda Tipo, além de querer aprender a expansão de domínio Porque eu quero testar como é a expansão de domínio Eu quero Eu quero também, tipo Aprender a Aprender a jogar 100% do Godion antes de partir pra outra coisa Eu também Eu tô com esse pensamento Eu diria que seria a melhor coisa de se fazer Porque todo mundo tá trocando de 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 coisa Tipo, a cada 10 segundos, tá ligado? Cara, eu acho que se você dominar o Godion Então, se você dominar o Godion Fica mais fácil pra você dominar qualquer outro, tá ligado? Falar a verdade Sei lá Eu acho que Bom, o mais difícil é o Rika, tá ligado? Porque você tem que aprender a usar a Rika pra batalha Mas ela é muito poderosa E o Lost é o que tá com ela Só que, tipo Eu não vim ele matar ninguém Eu não vim ele fazer nada Então ele tá com um dos bagulhos mais roubados do mod Porém ele não sabe usar Falando nisso Qual ataque você me recomenda usar aqui do Godion? Não, eu não vou usar contra ti Pô, seja uma sensei Você quer que eu passe pro inimigo a minha estratégia, mano? Não, não Pro inimigo não Pro seu pupilo Lembra disso Mano, você batalhou Você acabou de batalhar contra eu, mano Então, tipo Não tem muito segredo É só você parar e pensar O que eu vi você usando foi o... Acho que o raio azul Então Então é o raio azul Use ele também, vai lá Ah, então ó Se... ó Vamos lá Eu vou lá tentar lutar com outros caras Se você ver no chat que eu matei Porque seu pupilo atendeu bem Ai... Meu Deus Se eu ver que você morreu É porque você foi meio burro Beleza, então Você confia? Olha Se você não for burro Eu acredito que você vai ganhar muito fácil, velho Então, beleza Eu tô indo pra lutar Valeu Falou Ai, ai Tô crazy com essa de pupilo, mano Toda vez, cara O cara não cansa, mano Eu não sei por que Ele quer tanto ser a merda do meu pupilo, cara Eu não quero ter pupilo nenhum, não, mano Só quero batalhar, velho Os caras ainda não entenderam isso, não Eu acho que eles ainda não conseguiram entender Que eu só quero batalhar e ficar forte E eu quero também usar minha expulsão de domínio, mano Eu vou continuar treinando, tá ligado? Até eu conseguir usar minha expulsão de domínio Vou morar outra Eu vou conseguir utilizar ela Uh... Ah, foi lá eu ganhei uma conquista Eu ia falar Uh, ganhei uma conquista Eu acho que se eu ficar flodando E usar minha expulsão de domínio Uma hora ou outra Eu consigo utilizar ela de boa, velho Tipo Tem essa aqui, tá ligado? Essa aqui, quando eu ativo ela Ela é uma expulsão de domínio simples Talvez por causa dela Eu consiga usar alguma outra expulsão de domínio, velho Parando pra pensar muito bem E ela gasta um... Um curse power Só que não é tão grande Tá ligado? E ela me permite acertar todo tipo de pessoa Eu posso tentar combar ela com alguma outra coisa, hein Só tem que achar o inimigo, calma aí Crazy Ah, o Crazy conseguiu um bagulho agora Sei que ele tinha derrotado alguém Ah, o Pablo Tapou! Beleza Cara Mano, dá muita agonia Porque o Lost, ele é muito forte Só que ele é muito ruim, velho Porque, tipo, ele tem um... Ele tem a Rika, mano A Rika é muito poderosa É a maldição mais poderosa que tem aqui, velho Mais poderosa que ela Só talvez, tipo, só um Sukuna da vida Toma aí, presente pro seu Lost Morreu Ah, não, você foi o Pablo Ele tá tankando, mano Mano, eu mato você e tua Rika, viu, velho Se você não souber jogar Literalmente, brincando Só fazendo o mesmo tipo de coisa Eu mato você e tua Rika, viu Cadê essa merda dele? Tá tentando me atacar? Não Ele não sabe usar, velho Nossa, eu vou pegar o item dele, tipo, muito fácil Vou pegar as coisas dele muito fácil Ele não sabe usar a Rika, mano Olha lá Morreu Ele não sabe usar a Rika, mano Caraca, que pecado, velho Ele não sabe mesmo usar a Rika, velho Ele morreu, só que eu não sei onde Senão os itens iam estar dropados aqui Tudo em conjunto Cara, ele realmente não sabe usar a Rika, cara Tem como não Nossa, mano Ele realmente não sabe usar a Nika A Nika, ô A Nika é mais forte A Rika, caraca Ele usou uma habilidade dela que me deixou com 2 de vida Ele só não sabe usar Cara, depois que eu aprender a expansão de domínio do Gojo Eu vou atrás de tentar utilizar É... A Rika, tá ligado? Pra eu conseguir aprender uma coisa ou outra Mas antes eu tenho que aprender a usar a expansão de domínio, né? Pra eu ficar um pouco mais forte Não adianta nada saber de tudo e não ter expansão de domínio Mas eu poderia testar alguma coisa Deixa eu ver Vamos ver Aaaaaaah Cara Eu acho que eu entendi como funciona a expansão de domínio Só talvez eu tenha entendido Só talvez Isso vai ser bem interessante, hein? E bom, aqui tudo é meu, né? Que massa E aí? Caraca Isso é muito foda, velho Isso é muito, muito, muito foda Isso é muito foda